Salve, salve rapaziada, primeiramente um bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Estamos aí com mais um vídeo do nosso canal do YouTube e hoje com esse lindo Hyundai Elantra. Esse daí é o GLS, o top pessoal, com o Império Solar 2014. Ele é fabricação 14, modelo 15, né? E esse carro pessoal é muito bonito, um carro, olha a frente dele, muito bonitão. Um painel também, vou mostrar pra vocês. Bem futurístico, quem tem Elantra aí sabe que é top. Pessoal, é o seguinte, eu vou ligar aqui pra vocês. Esse carro ele já tem LED já no foral de milha e já tem LED na lanterna. Essa é a iluminação do milha e essa é a iluminação da lanterna. No caso, fica muito top, tudo em LED, porém a gente vai instalar hoje as fitas DRL com seta. Vamos instalar na lanterna. Então toda vez que essa lâmpada pingão acender, a fita acende junto. E ela faz tipo de uma apresentação, um efeito dinâmico assim. Fica bem legal quando dá seta também. Ela vai piscar sequencialmente, nessa parte aqui. Legal piscar alerta. É isso aí, ó pessoal. Aqui tá só a lâmpada piscando, ainda não está instalada as fitas. Porém vamos instalar e ligar lanterna em seta. E aqui o foral baixo. Lâmpada de LED bem fraca, não foca nada. Já tá queimando já, ó, pra vocês terem uma noção. Vou desligar o milha. Olha só pessoal, o baixo, o que que ele ilumina? Nada, né? Então a gente vai colocar o LED H7zinho no baixo. E a fita lanterna em seta. Começar aqui e já mostro pra vocês como que vai ficar o resultado. É isso aí rapaziada. Então, fita de LED instalada. Olha como que ficou o acabamento, ó. É imperceptível quando ela está apagada. Olha aí. Sensacional. Agora pessoal, ela vai ligar a lanterna. Olha o efeito dinâmico. Olha a apresentação. Desliga a lanterna. Liga novamente. Isso aí é louco família, pesado demais. Vai dar a seta pra esse lado. Vai piscar sequencialmente. Olha que bonito, ó. De longe pra quem vê o carro vindo. Tirou da seta. Voltar pra lanterna. Seda pra esse lado também. Elegante demais, pessoal. Legal que o carro agora tem três setas, né? Tem a do retrovisor. Na verdade quatro, pessoal. Tem a traseira lá também. A frontal junto com a sequencial. Tirou da seta. Ele volta pra lanterna. E aqui o farol baixo, pessoal. Isso aí, ó. Linha de corte aí. E aqui a iluminação de frente. É isso aí, top. Então, mais um projetinho finalizado. Mais um da Elantra. Somos referência em Elantra também. Então, chama aí você que tem um. Faça o orçamento. A gente, seu horário. É, você que não é inscrito aí, se inscreva também. Deixa essa moral pra gente aí. Ativa o sininho aí pra receber as notificações dos vídeos novos. E é isso, família. Tamo junto. Obrigado a todos. E até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.